O escapamento é o mesmo, se for aquele... Não é aquele que vem dois, só dimensionado. Música 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 Por causa da Alemanha A gente não é da púria, esse pão! Lembra a engenhaça? Eu briguei com ele por causa daquela engenhaça Falei, puta que pariu, você levou o botão Pra deixar a engenhaça vigente que você fez Pra eu vender a engenhaça Eu tomo uma corugia com o meu rodinho Ele comprou, né, Cabriúva? Ele comprou, né, Cabriúva, né, Cabriúva? Obrigado.